Se tem um cara que não nasceu esporte, mas ele é esporte de verdade, é o Bolívia. E nessa briga entre Lisca e Esporte, Esporte e Lisca, claro que o Bolivão ia estar do lado da equipe rubro-negra, né? Porque, afinal de contas, só mesmo o Lisca estaria do lado dele nessa, digamos, presepada que ele fez com o esporte. Mas antes de ver o vídeo do Bolivão defendendo as cores rubro-negras, olha só essa galera aqui. Essa galera aqui já joga no meu time, né? E é membro futebol de mesa aqui do Nerd Rubro Negro. Um grande abraço para Rui Sintra, para Vinícius Silva, para Sou da Turma, quem eu não sei, Felipe D'Alessandro, Tássio Silva e Luiz Neto. Essa galera aqui, por apenas R$2,99, o preço de um cafezinho, é membro futebol de mesa aqui do canal e está ajudando esse projeto a crescer, tá? Se você ainda não for membro aqui do Nerd Rubro Negro, aperta aí no botãozinho Seja Membro e ajuda esse projeto a crescer, tá, galera? Agora vamos dar uma olhada no vídeo que o Bolívia bota para atorar no Lisca. Vamos nessa! Não, mas assim, ó, o Lisca, qual que é o argumento dele? Cara, assim, ele falou, ele falou assim para mim, não teria mais ambiente para eu continuar no esporte, nem se eu quisesse, depois da notícia... Tudo o que aconteceu. O que aconteceu? O que aconteceu? Essa situação da cerveja, essa situação... Ele disse que foi por causa... Não, 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 não. Não, não, não. O que aconteceu porque ele negociou com o Santos. É. Senão estava tudo bem, hein? Espera lá, eu vou te trazer o diagnóstico. Quer dizer, ele empatou com um dos lanternas, não é que está tudo. Não, não, mas assim, ele acabou de chegar. Não, mas o ambiente já estava esquisito ali para o jogo, né? Não, mas o jogo foi por causa do Santos, André. Sim, sim. Ele estava três semanas no esporte, ele chegou no esporte falando... Em sonho, em sonho, para escolher o público, eu escolhi o esporte, eu vim aqui porque eu quero... Bom, fala demais. Cara, assim, a gente estava falando aqui antes, né? Meu, chegou no esporte com três semanas, recebeu a proposta do Santos. É o Santos, caramba. Ele recebeu a proposta do Santos, fala a verdade. Mas é o esporte, porra. Não, tudo bem, mas ele recebeu a proposta do Santos. Ele pode pensar e falar, meu, três semanas, cara, não é correto, o profissional, eu falei que cheguei aqui, que era tudo, mas ele recebeu a proposta do Santos e estão indo para o Santos. O Santos tem campeão mundial, sim. É o Santos. Quer fazer a parada? Dei o meu jeito. A torcida não vai ficar feliz de nenhum jeito. Não, só por falar a real, não é, Doutor? Fala a verdade. Do jeito que ele conduzir foi pior. Mas a parada toda é a seguinte, a sensação que eu fiquei... Ele é dura essa que eu tive. Primeiro, isso. Mas a segunda coisa, assim, que ficou muito clara na minha cabeça é que ele não esperava que o negócio fosse vazar. Isso assim, está... Hoje em dia, não. Então, porra, vazou. Hoje em dia foi. Aí depois ele dá aquela entrevista que é desastrosa e desagrada a diretoria do esporte. Falou que a torcida que mandou ele embora... Ele quis inverter a situação, né? Só que assim... Porque ele não tinha mais clima para ficar. Ele não tinha mais clima para ficar. Porque ele que criou o clima negociando com o Santos. Cara, o mais irônico nesse vídeo foi o que o Dodô falou, né? E eu não vi somente o Dodô falando isso, não, tá? Eu vi outras pessoas dizendo, porra, mas era o Santos, né? É o Santos. O Bolívia foi logo e disse, porra, é o esporte, caramba, do tipo. Sim, é o Santos, mas é o esporte, porra, respeita, né? Aí o Dodô ficou meio, sim, sim, claro. Não, sim, por quê? Esse negócio de que, ah, é o Santos, então a gente tem que sair, não é isso não, cara. A proposta do Santos realmente foi muito boa. Poderia até ser o Bahia, que é um time do Nordeste, fazendo a mesma proposta que o Santos fez. Ou o Ceará, ou o Fortaleza, enfim, qualquer clube. O problema foi como o Lisca saiu. Como o Lisca saiu do Esporte Clube do Recife, né? E não é que ele teve a coragem, o Lisca é doido mesmo, ele teve a coragem ainda de chegar na coletiva dele do Santos, né? De apresentação e ainda mandou um beijo para o presidente Yuri Romão. Realmente o cara endoidou o cabeção, tá? E o pior é que nessa coletiva, ele ainda disse que ia sair mesmo do esporte. Não, eu vou sair, a decisão já está tomada. Mas o que a torcida fez comigo só fez apenas acelerar essa decisão, né? Olha só o que ele falou na coletiva. Para ele, uma sequência, para mim ninguém substituível. E aí, cara, domingo teve isso, eu falei, deixa eu fazer o jogo e tal. E aí, durante o jogo, surgiu a notícia que eu já estava acertado com o Santos. E como a torcida do esporte gosta muito de mim, muito do meu trabalho, e a gente estava fazendo um trabalho muito legal juntos, eu, diretoria, torcida, a torcida ficou revoltada pela minha saída, achando que eu já estava acertado e reagiu de uma forma que eu não esperava. Eu esperava que eles cantassem, fica Lisca. Eles cantaram, vai Lisca. Me agrediram, me jogaram um monte de coisa. Minha família estava, minhas filhas se assustaram. E quando eu cheguei para falar para o diretor do esporte, bom, depois do jogo, agora eu vou conversar com a diretoria do Santos. Já estava aquela confusão toda estabelecida. Os jogadores não entenderam nada, porque ninguém sabia de nada. Nem eu sabia. A outra vez eu conversei com o Santos e eu acabei não vindo, quando eu estava no América. Inclusive, o Jorge Andrade, que é o gerente hoje do esporte, estava nessa conferência. E ele sabe tudo o que aconteceu. E sabe que é normal no mercado. Mas a atitude, como que eu fui, como que aconteceu durante o jogo, obviamente que facilitou a minha decisão. Obviamente. Não vou te negar que eu viria de qualquer jeito. Porque já era uma definição minha. Mas eu precisava conversar com a diretoria do esporte. E eu não tinha passado para a diretoria do Santos essa situação por respeito ao esporte, aos jogadores e à diretoria. Quando chegou tudo aquilo, eu falei, bom, agora ficou inviável. Eu vou conversar com a diretoria do Santos, segunda de manhã, e ao meio-dia eu vou dar um feedback para vocês. E mesmo assim, eles insistiam que eu queria que eu ficasse. Com toda a situação. E aí, depois, eu acho que o presidente também gosta muito de mim, do meu trabalho. Eu estive na casa dele, o Carreiras, todos eles. Eles ficaram chateados, cara. E aí, eu achei que ele passou um pouco, mas eu vou respeitar demais. Queria aproveitar e mandar um beijo para o presidente Yuri Romão. Agradecer a ele demais por tudo que... oportunidade que ele me deu. Então, pessoal, depois disso tudo que nós aí estamos vendo, já não existe clima para a Lisca nunca mais pisar na Ilha do Retiro como treinador do esporte. Eu sei que o tempo passa e a galera vai perdoar e tudo mais, mas, para mim, Lisca fechou as suas oportunidades de treinar o esporte. Porque ele poderia ter ficado no esporte, né? Ter feito o trabalho, mas para frente ter saído, tudo bem. No futuro, ter voltado, né? Isso pode acontecer. Afinal de contas, quantos treinadores a gente já viu saindo e voltando para o clube, né? Mas depois dessas declarações de Lisca aí na coletiva de imprensa do Santos, é melhor que ele fique por lá mesmo e nunca mais volte para o esporte, né? Já no próximo domingo, eu vou torcer para Fortaleza, óbvio, né? Porque tudo indica que é domingo o primeiro jogo do Santos com Lisca na área técnica, sendo técnico do Santos. Eu vou torcer para que o Castelão esteja cheio. Aliás, não vai estar, né? Porque o Fortaleza está uma draga. Mas, enfim, eu vou torcer para o Fortaleza realmente vencer. E que seja por 1x0, gol contra, não importa. Não importa. Eu vou criar aqui a série Secando Santos, né? Ou Time X Toro... Ah, já vou estrear. Pronto, no próximo domingo, o Fortaleza Toro Santos. Chupa a Lisca. Pronto. Essa vai ser a capa do próximo domingo, se Deus quiser, né? Ganha, Fortaleza. Ganha, por favor. Faz uma alegria aqui, né? Mas, enfim. Valeu, Bolívia. Bolívia botou para quebrar. Defendeu as cores do Esporte Clube do Recife. Dodô. Menos, né, Dodô? Para de puxar o saco do Santos, porra. O problema não foi o Santos. Foi a proposta que foi muito boa. Que poderia ter sido oferecida para qualquer um, de qualquer um, né? E aqui para nós. Sim, tudo bem. A proposta foi boa. Mas a forma como o Lisca saiu do esporte é algo vergonhoso, né? Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscrever no canal e, se puder, seja membro. Tchau, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho